Ai, 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 vamos ver se ainda leva jeito pra jogar Blade Ball? Porque faz um tempo que eu não jogo isso aqui, hein, mano? Depois que eu consegui entrar no servidor Pro, eu dei uma largada, confesso. O importante é que tem um servidor Pro ainda pra nós treinar e eu posso entrar lá, né? Ih, vamos nessa, então. Oxi, entrei já com a habilidade... Ih, mano, esqueci, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo que eu apertei o botão direito automaticamente, velho. Pô, já gastei meu infinito de idiota. Tipo, muito de imbecil. Pô, esse bagulho de poder ativar a habilidade no botão direito, eu tenho que remover, velho. Que, tipo, é meio bosta pra mim, tá ligado? Não é da hora, não. É muito bosta pra mim. Calma aí, deixa só a bola sair de mim aqui. Pronto, vai lá. Bom, eu sei que tem as habilidades... Até as que é diária agora aqui, né, que o seu filho morreu. Se eu fizer ela... Deixa eu ver... Calma aí... Tira isso aqui, mano. Não, velho. O que eu tô fazendo, mano? Bosta. Eu tenho que resetar isso aqui sem estar em jogo. Porque senão eu vou perder essa pra mandar muito true, velho. Tipo, supera true mesmo, senão eu vou perder... Nossa, tem três caras unidos ali. Ah, um deles tá com... Com aquela habilidade de kill, né? Esse cara é um perigo, velho. Esse cara é um perigo. Quanto mais kill ele fizer, mais forte ele fica. Ele já tá com três. E ele literalmente tá querendo em x1 com qualquer pessoa que tá com a bola. Pra ele matar a pessoa e pegar a habilidade. Tipo... Estacar mais ela, tá ligado? Tá. Pelo menos não foi pra ele. Mano, se você vier louco pra cima de mim, você vai só... Cara, tem uma skill nova que eu não conheço, mano. Deflect. Que? O Reaper? Mano, tem algumas... Ué. Oh, tem uma habilidade nova que eu não conheço, mano. Tá de sacanagem que tem hacker nesse jogo. Morreu. Tá de sacanagem que o hacker morreu, mano. Morreu nada. O hacker tá aqui ainda, velho. Vai, vem. Vamos brincar, então. Pô, difícil vai ser rebater com o hacker aqui, né? Morri. Cara, tá de sacanagem, mano. Se liga, olha isso aqui. Cadê? Não, 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 não. Não. Cadê ele? Ele morreu ou ele quitou? Cara, eu acho que ele quitou, mano. Ou não tem como dar expectant nele em alguma coisa assim. Porque eu acho que ele tá ali, ó. Eu acho que não tem como dar expectant nele, velho. Como assim não tem como dar expectant nele? Caraca, faz tanto tempo que eu não jogo o Blade Ball que surgiu hacker em Blade Ball, mano. Esse cara aqui, ó. Mano, definitivamente não tem como dar expectant no cara, velho. É, não tem como. Eu já fiz de tudo. Não dá pra dar expectant nele. Eu passei todos. Não, acho que não tem nada a ver esse expectant a ver com hack, né? Tipo, mano, você deve só... Não, não tem na config de você não poder tomar expectant. A gente vai descobrir daqui a pouco se esse cara é hacker ou não. Mano, não é possível que esse cara seja hacker. Pior que eu vi o cara teleportando na bola durante um tempo e batendo nela. E tá todo mundo evitando ele também. Quê? Quê? Ele morreu mesmo? Ele não tava no jogo? Caraca, ele definitivamente é muito hacker. Ele tava na arena, mano. Caraca, ele tava na arena. Agora que eu fui ver, velho. Mano, ele tava na arena. Ele tá na arena. Caraca, ele tá na arena ainda. Calma, a gente vai ver agora ele jogando. Tá aqui do meu lado o corno, velho. Putz, ele vai cagar comigo. Eu tenho certeza, mano, essa habilidade aí. Morreu. Mano, se ele voltar aqui é muito bizarro, velho. Vamos ver se ele vai voltar. Se ele voltar, eu tenho certeza que ele vai vir pro meu lado. Absoluta, velho. Mas eu vi ele morrendo na minha frente dessa vez. Ah, o servidor para o player agora tá mais da hora, mano. Confesso. Tá muito mais da hora. E eu acho que aquele cara parou de usar hacker. Hacker justo porque, tipo, eu entrei, mano. Mas eu, mano, eu não tô ficando louco. Eu vi esse cara teleportando em cima da bola no início. Só muda que ele morreu. Mas eu juro que eu vi, cara. Eu não tô ficando louco. Não é possível, mano. Deixa eu me focar, amigão. Vou ligar o infinito que eu vou acabar com a tua vida, velho. Ah. Teleporta lá na arena pra eu ver um negocinho, então. Caraca, mano. Eu não acredito, mano. Qual é o nome desse corno? É ele. Não aparece nem a skin dele, mano. Não consigo, mano. Eu vi ele na arena há pouco tempo atrás. Eu vi ele na arena, mano. Ele tava dentro da arena, cara. Ele tava dentro da arena. Eu não tô ficando louco, mano. Eu não tô ficando louco. Eu vou jogar isso aqui e vou rever meu vídeo, mano. Eu não tô ficando louco. Não é possível. Não tem como. Mano, eu sei que tem como. Tu fez isso quase agora, velho. Eu não tô louco, mano. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Tu fez isso quase agora. Eu não tô louco. Ele fez isso quase agora. Eu tenho certeza. Eu vi, velho. Mano, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Não é possível. Eu não tô louco, mano. Eu não tô louco. Eu vi, cara. Ele tava na arena. Ele tava na arena. Ele tava teleportando na bola também. Ele tava teleportando só a DM do jogo. Eu mandei o que não, né? Lá vem que ele faz alguma coisa interessante pra eu ver. Mano, mas ele é muito ruim. Ele é, tipo, extremamente muito ruim, mano. Mas eu tenho certeza que eu vi ele teleportado na arena. Eu tenho certeza. Eu não tô ficando louco, mano. Não é possível, cara. Por favor, alguém fala que eu não tô surtando. Mano, eu vou pegar uma aqui no servidor pro pra mostrar que, tipo, pô, eu não tô... Eu não tô enferrujado, assim. Se eu não tivesse me focando, seria mais da hora, né? Mas, tipo, como tem dois caras me seguindo o tempo todo, fica meio foda. E cortando minhas habilidades ainda. Tipo, os caras tão me seguindo e cortando minhas habilidades, mano. Aí não tem nem como eu desviar com o Infinity de uma maneira fácil. Eu quero muito ver agora se esse cara teleportou ou não, véi. Nossa, eu quero muito ganhar essa aqui, mandar true. Mas eu quero muito ver aquilo. Eu nunca vi um hacker no Play de Ball, véi. Esse fran é muito bom, tá? Detalho importante. E esse cara tá, obviamente, me focando, mano. Olha lá. Imaginei. Caraca, ele tá, obviamente, tentando me focar. Maldito gringo, mano. Amigão, tu tem um segredo que eu quero muito saber, véi. Eu quero muito ver esse segredo teu, véi. Eu vou fazer isso agora. Editor, volta a fita, por favor. Tá, vai, vamos lá. Eu abri meu vídeo aqui no editor. Que, bom, eu tenho aqui, incrivelmente, né? Bom, primeiro eu já retirei minha voz. Pra vocês não ouvirem minha voz duas vezes. E deixa eu tentar achar o momento que eu falo desse cara. Tá, beleza. Achei ele, achei ele. Olha só. Olha isso aqui. Se liga. Cara. Tá, vai começar a partida, certo? Eu tô aqui. Olha ele voando na bola. Olha ele voando na bola. Vocês tão vendo isso? Ele tá teleportando e voando na bola. Olha isso. Mano, ele tá claramente... Mano. O que é isso aqui? É clarudo demais, véi. Olha isso aqui. Olha isso. Mano. Ele tá voando. Voando e teleportando na bola. Aí ele mata um, certo? Aí ele morre pro... Ele morre pro outro? Ele mata outro logo em seguida. Não, ele morre. Ele morre? Eu não sei o que tá acontecendo. Calma aí, deixa eu ver. Não, ele teleporta. Ele teleporta na bola de novo. Olha lá. Ele tá ali. Aí a bola tá no meio. Fica vendo. Ele tá... Mano, ele tá aqui no canto. Mano, ele tá aqui no canto. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Ó, aqui. Aí ele vai matar o cara. Ele vai teleportar direto pra bola. Ó. Da play. Teleportou pra bola. Aqui, ó. Ele tá na bola já. Tá vendo? Esse aqui é ele, ó. Ali, ó. Olha só. Teleportando muito na bola. Aí ele morre. Que eu acho que ele vê que tem tipo... Ele tá teleportando na bola. Ó, teleportando na bola. Demorou. Aí a bola vem em mim. E vamos ver o que acontece. Voltou. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, mano. Olha ele aqui, cara. Ele teleporta de volta pra cá. E ele continua dando TP na bola. Como se ele estivesse no jogo, ó. Tanto que eu me confundo quando eu tô batendo contra o cara pensando que ele tá vivo. E eu tento rebater nele. E ele tá... Mano, ele tá na bola. Olha isso, mano. O tempo todo. Ele tá do meu lado, parado. Tá eu e esse cara lá. Aí ele tá do meu lado, parado. Tanto que eu penso que foi ele que me matou em algum momento. Porque não faz sentido ele tá ali. E ele continua lá. Aí chega o momento, né? Que eu olho o cara. Eu tento ter... Tipo, expectar. Vou passando um por um. E eu não acho ele. Olha lá. Ele não tá em lugar nenhum. Mas ele tá no jogo. Só que ele ao mesmo tempo que tá no jogo, ele não tá jogando. Ele só tá andando ali no jogo fingindo que ele tá vivo. Porque ele percebeu que tinha alguém, tipo... Com estrela de criador no jogo. Caraca! Mano, fazia um baita de um tempo que eu não jogava play de bowl. Moleque, eu volto no jogo e tem hacker no bagulho. Caraca! O que que é isso, mano? Eu nem sabia que existia hack pra play de bowl, velho. Eu descobri agora. Caraca! Aí o cara tá, tipo, nitidamente de hack no meio... No meio da minha gameplay. Eu só queria ganhar uma, mano. Mano, esse cara deve estar destruindo o server agora. Ele deve estar destruindo. Agora que eu saí, ele deve estar usando hack na vontade. Ele tá destruindo muito o servidor. Porque, tipo, ele parou. Então, obviamente, porque eu entrei e ele pensou ainda que eu era um ADM. Eu nem sou ADM, mano. Mas, bom. Algumas pessoas denunciaram ele nesse vídeo. Talvez ele seja bonito do Roblox.